Música Fala rapaziada beleza Bom fiquem sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal Oi estamos aqui novamente na série de Pixelmon 5.0.1 E bom galerinha no último episódio a gente capturou essa queridinha aqui ó Ela era uma round saída pequenininha, pequenininha, pequenininha E agora ela já é uma killia quase evoluída né Porque eu cancelei a evolução dela pra evoluir aqui com vocês né Mas meu eu achei que os status dela não tá tão legal Então eu vou ter que treinar bastante ela depois com a Power Brace Eu acho que é Power Brace o nome do item que treina pra Special Attack Não sei se é isso daí certinho mas deve ser beleza Bom eu vou colocar aqui os nomes dos salvos de hoje Lembrando se você quer aparecer aqui ó Como o The Amber, o Gabriel Craft, o Eteromber É só você deixar o like agora no começo do vídeo Que mano e comentar que deixou o like Comentar alguma coisa no vídeo Que mano aí eu coloco você Demorou galerinha? Então mano se você quer aparecer deixa o like agora Tô esperando, tô esperando Ó vou contar até 3 Mano você dá um chute no like Você dá um bicudo vai 3, 2, 1 e bicudo Eu bicudei aqui mano Já bicudei o meu like Você tem cuidado também beleza Então vamos lá Deixa eu pegar o primeiro nome aqui que tá salvo aqui Que eu salvei aqui É o Mateus Opa Mateus Fantasma Fantasma Não mano O cara já é o Mateus Fantasma Que da hora velho E o segundo é o Nossa Esse daqui vai ser complicado Se eu escrever errado Desculpa meu cara É Christian Isaac Eu acho que é assim que escreve Eu acho que ficou legal né Então beleza galera Se você quer aparecer aqui no cantinho do salves Mano já sabe né E a galera aqui ó Tá salvado Beleza Então vamos lá Bom O que eu quero fazer hoje galerinha Eu acabei a minha queridinha Eu acabei a minha queridinha Clone Machine Sim velho Bom aonde que eu vou pôr isso daqui Eu não craftei ela com vocês galerinha Porque mano Eu já fiz essa máquina de clone machine Eu acho que umas 92 vezes em vídeo Tá ligado E não é legal ficar vendo Eu craftar e tudo mais Tá ligado Então mano Eu fiz algumas coisinhas O Luiz me ajudou Na verdade o Luiz fez o resto que faltava Então mano Aonde que eu vou colocar E galerinha Hoje o Luiz provavelmente Ia voltar a gravar essa série aqui Porque a gente tá dando alguns problemas no servidor Mas já tá tudo ok Belezinha Então eu tenho que achar um lugar legal Pra colocar essa clone machine mano Porque vai ser onde eu vou fazer o meu filho mano O meu Mewtwo mano Onde que eu vou pôr mano Eu vou pôr ali eu acho Eu vou pôr aqui ó Vou pôr aqui Eu vou tirar isso daqui ó Vou tirar isso daqui E vou pôr aqui ó Vou lá Nossa Eu coloquei no pior lugar Será que se eu quebrar ela vem pra mim? Nossa Que susto Que susto Eu achei que ela não ia vir pra mim cara Nossa Eu não gostei desse lugar não Não gostei desse lugar não Eu tenho que achar outro lugar Calma Aqui eu acho que fica bom mano Aqui tá bom Aqui eu acho que tá bom Vou até pôr uma florzinha aqui Beleza Com a clone machine feita galera O que falta pra gente fazer No nosso querido Mewtwo aqui A gente precisa achar uma jungle velho Por que uma jungle galera? Por que mano? Uma jungle é o lugar onde nasce o Milk Que spawna o Milk né? Se eu não me engano O Milk ele spawna de dia velho E ele spawna na jungle M Se eu não me engano Eu vou ver certinho depois na wiki Mas se eu não me engano É na jungle M Ou na jungle Nossa O que aconteceu? Nossa Alguém mais viu esse bug? Alguém mais viu esse bug? Misericórdia Tá Deixa eu Não Coloca aqui fora Ai que droga Tô bugado Tô bugado Beleza Beleza Vamos lá Beleza Vamos tentar achar então uma jungle Mas enquanto isso Vamos roupar o nosso queridinho aqui também né mano A nossa Kirlia Eu só não gostei muito do status No status não mano Tipo do negócio dela mano Ela tá bem fraquinha ainda Tá ligado? Ela tá level 30 já Sei lá Não sei se é assim mesmo Uma Kirlia não fica tipo Não OP Mas ó Ela tá com alguns ataques legais aqui ó Moves Ó Ela tá com Psyche Calming Mind Dranging Kiss E Disarm Voice Esses dois ataques que são tipo fada né Eu vou deixar provavelmente o Calming Mind nela galera Por quê? Porque ó Como vocês tão lendo ali né O Calming Mind Ele tipo assim É um ataque que não dá dano Não dá tipo Dano no inimigo Mas por exemplo ó É O usuário que tipo usar o Calming Mind Ele vai aumentar o Special Attack E a Special Defense Tá ligado? Então o que a gente faz? A gente dá um Calming Mind Quando ele entrar na batalha Tá ligado? Dá um Calming Mind E aí mano Nossos ataques tipo fada e tipo psíquico Vão ser mais fortes Entendeu? Então mano É um ataque super da hora E super bom Esse Pokémon também aqui é tipo Fada mano Eu tenho certeza que é Eu tenho certeza que eu vou ser tipo fada Cara Eu acho que eu vou te capturar também Velho Eu acho que eu vou te capturar também É Acho que isso aí é pra jogo também Foi mal Thunder Wave Beleza Nossa Filha da mãe Que ousada Ultra Ball Beleza Eu vou pegar mano Porque é tipo fada E mano Vai que ela é melhor que a Que a Gadavuir né mano A gente treina as duas daí Pegamos Beleza Capturamos Ele vira o Tolkien Kiss né Foi adicionado nessa nova versão também aí né velho Então é bem interessante a gente pegar também né Bom aqui tem um deserto cara Aqui tem um deserto A gente tá em tipo um bioma Desert É só deserto Aqui mano Aqui pode spawnar o Groundon também né É bom lembrar que aqui da pra frente Tem um deserto então velho Nossa tá dando uns lag hein Olha Ali é Nossa senhora Eu não entendo desses lag Mas ó Tipo cai todo o FPS mano Cai todo o FPS Meu Deus Eu não entendo Sério Eu não entendo Eu não entendo E mano Sei lá Tá Ali tem uma savana cara Pode ser que perto da savana Tem alguma coisa mano Nossa Eu não tô entendendo esses FPS mano Será que eu tenho que abrir isso Nossa Que bagulho lagado Misericórdia Tá Chegou a hora que tá mais suave Nossa Olha lá Olha lá Olha lá Ai meu Deus do céu Viu Tá Galerinha Eu vou fazer o seguinte então velho Eu acho que eu vou procurar aqui o deserto só O deserto não A jungle sozinho mano Porque em algum lugar daqui deve ter alguma jungle mano Não é possível velho Que o mapa inteiro não vai ter uma jungle Tá ligado Então mano Eu vou fazer o seguinte Ó Ele é deserto de novo mano Aqui pode ser que spawne coisa né mano Na savana eu acho que só spawne o Raikou Se eu não me engano E o Raikou um pokémon legal de você ter também né velho Se spawnar um emboar ali mano Que da hora Tá Nossa Aqui spawne Aqui spawne a Gwagon Certeza Certeza que isso aqui é desert M Certeza viu Certeza Aquilo ali se não for desert M Eu desisto Deserto M Pra quem não sabe É um deserto de montanha Digamos assim Tá ligado Tem que ser Aqui é Aqui é Não é possível Deserto em rios também Ai meu Deus do céu Tá galerinha Eu vou fazer o seguinte Eu vou achar aqui a jungle Quando eu achar Eu volto E mostro pra vocês Demora que tá dando uns lag do caralho também Então eu já volto Bom galerinha Olha lá Olha quem tá evoluindo Olha lá como ela vai Olha lá Aquila vai evoluir Pra que ela foi Ai que bonitinho Ai meu Deus do céu Vai 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 Caraca Caraca ela vai ficar grande Acho que ela vai ficar gigante Porque ela é enorme mano Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nossa que bonita Caraca Vamos vê-la aqui Vamos vê-la aqui Olha lá Nossa Mano Que bonitinha mano Caraca É, velho, boa, 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 boa Oi, aqui tem um negocinho, mano É uma Master Ball, né, aqui é Master Ball A gente pegou um Brick Break É, não sei exatamente o que que você tá aqui Mas, bom, galerinha, eu achei a Jungle, velho Achei a Jungle, e eu tava vendo lá O... o Mew Ele nasce na Jungle M Ou na Jungle Hills, tá ligado? Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui, eu subi E, mano, aqui, ó, é mais ou menos Jungle Hills E aí eles spawnam a de dia, entendeu? Então a gente tem que esperar ele nascer, velho Não tem mais nada que pode fazer Só esperar ele nascer mesmo, velho Acho que vai ser meio complicado, né, tipo Eu não sei quanto que é o spawn rate dele Eu não vi certinho quanto que é Nossa, mano, meu Deus do céu, meu FPS cai muito da Jungle Meu Deus do céu, deixa eu ficar ali na floresta Porque senão eu vou acabar lagando tudo, né, velho Meu misericórdia amada, olha isso Que lag do caramba Ah, o River, o River Blame, o River Blame Não foi coisa, mas foi no River Não foi coisa, mas foi no Hill Espanou um ladrado no Hill, calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, aqui é o River, né Aqui é o River, calma Calma Ali, 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 ali Ai Calma, calma, calma É o Ux, é o Ux, é o Ux Beleza, é o Ux, é o Ux Caraca, caraca, velho Calma, 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 calma Tireonitor Beleza Não posso dar dano, velho Não posso dar dano senão eu vou matar, velho Thunder Rave Beleza Paralisou Eu vou jogar o Graninja, beleza Beleza Eu vou dar um Psyche Ai, não tirou quase nada, né Vou testar o ataque fada, mano O ataque fada foi um pouco melhor, beleza Beleza Vai Beleza Vamos assim, vamos assim Ai, não vai Ela vai acabar me arrebentando o meu negócio Eu vou deixar na amarela e vou atacar, mano Vou deixar na amarela e vou atacar Beleza Só vai Só vai Beleza Beleza Boa É agora, galera É agora Vou atacar Vou atacar, vai Quero ver todo mundo deixando o like agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ux Nossa, eu vou ter um Ux Cara, é o que, mano Será que vai ficar? Vai ficar Ai Não entrou, velho Calma, 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 calma Tô me empolgando demais Tô me empolgando demais Vai, vai, vai Fica, fica, fica Fica, fica, fica Fica, fica Ai, broken free Droga Droga Acho que vai ser bem complicado da gente pegar ele, velho Eu acho que ele vai ser mais chato que o meu spirit, mano O meu spirit foi Não, foi o Azev que eu peguei Foi o meu spirit Olha lá, mano Eu vou atacar uma Dusky Ball, mano Será que tá de noite, mano? Pior que eu não consigo mexer minha tela aqui, tá ligado? Pra mim ver, mano Vamos ver Vou tacar a Dusky Ball, vamos ver Opa Ai Achei que ele tinha ficado Vou dar mais um ataque nele Ai Agora a gente não pode atacar mais Não pode atacar mais Vai, Ultra Ball Ultra Ball Vai, vai, vai Fica, fica Fica, fica Fica, fica, fica Fica, fica, fica Fica, fica, fica Fica, fica Ai, droga Holy Tá Eu vou trocar pro Dragonite Eu vou dar mais um Thunder Wave nele, mano Porque a gente já tá passando Thunder Wave Vai Paralisado de novo Beleza Vai, Ultra Ball Vai, fica nessa coisa, Ux Pelo amor de Deus Que cara Ai, ele tá quebrando muito rápido, mano Eu vou tacar uma Dusky Ball Mas vamos ver Nossa, ele arrebentou, mano Na Dusky Ball, velho Tipo Vamos ver se vai ficar Vai, vai, vai Ai, mano Que bicho chato de ficar em Ultra Ball, velho Meu Deus Olha lá Olha lá Ultra Ball Vai, fica nessa Ultra Ball Caraca Que bicho chato Vai, fica, cara Vai, vai, vai Ficou Ai, não Tá ficando pouco, velho Ele tá rodando pouco ali, mano Caraca Vai, 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 vai Wait Wait Ai Mano, se ele der mais uma rodadinha, ele tinha ficado Mais uma rodadinha, ele tinha ficado, velho Meu Deus Calma Wait Wait Espera que ele matou o dragão Nossa, eu não posso jogar o T-Line, tá, mano Senão o T-Line vai matar ele, velho Calma Ultra Ball Agora eu não tenho mais coisa pra paralisar, mano Moiou, velho Moiou Simplesmente Olha aí Eu vou cortar aqui Quando eu conseguir pegar Eu volto e mostro pra vocês, beleza? Porque não vai ficar muito chato, demorou? Então já colo Capturei, velho Boa Boa, mano Capturei É o que, mano Caraca, velho Caraca, Gil Caraca Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê, cadê, cadê Aqui Não, é É o Ux Aqui, ó Aqui, ó Calma Aqui, ó Vamos ver Status Ah, ele aumenta o ataque, velho Ele é low nele, mano E, mano Ele é um Pokémon Psico Então não vai ser bom Mas, mano É legal pra ter, né, velho É legal pra ter Mas, nossa, velho Caraca Deixa eu ver se eu tô aqui É, é uma merda É uma merda É uma merda Vou até adotar ele, mano Que meu Deus do céu Ele veio uma merda Mas, boa, velho A gente pegou o Ux A gente não achou o mil, velho Mas, pelo menos, pegamos um Ux, né, mano Que é o nosso quarto lendário, eu acho Nossa, boa, velho Boa Caraca Mas, pelo menos, a gente sabe onde é a jungle agora, né, galera Sabemos onde... O Pokémon que é esse? Calma aí O Pokémon que é você? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Eu quero ver que Pokémon que é, mano Não consigo entrar em batalha Vai Não dá pra entrar Olha lá Beleza Venipade, mano Eu vou capturar ele, mano Eu não sei que Pokémon que é, não, mano Vai Eu achei que virar aquele Pokémon voador do Ash, sabe, mano? Da XY Eu acho que pode virar ele Mas eu não sei, velho Deixa eu ver Status Ele é bug e inseto Ele nem é tão legal, mano Ah, nem ele é tão legal Mas eu vou deixar ele ali Porque ele é novo, velho Deixa ele aí Porque ele é novinho Mas, nossa, velho Foi muito bom E agora a gente tem que salvar Essa jungle aqui, né, mano? Ó A jungle é em 1400 Menos 1000, velho Então É perto de casa, velho É perto de casa Nossa Tipo assim Eu tava pensando, mano Eu fui tudo pra lá em casa, tá ligado? Então eu falei Não Se eu for pro outro lado Tudo pra lá também Eu vou achar, entendeu? Então foi isso basicamente Que eu acabei fazendo, velho Nossa, mano Conseguimos um Ux Afinal, velho O 1000 que é bom ou nada, né? O 1000 que é bom ou nada Mas pelo menos Nós tá com dois guardiões do rio já, mano E no próximo episódio Eu quero vir aqui nessa jungle aqui, velho Como se a gente acha uma jungle M aqui, mano? Eu acho que jungle M É tipo a jungle na montanha, né, mano? Eu acho que é quase impossível Aí a gente achar uma jungle M Se ele spawnar Ele vai spawnar na jungle Hills, né? Porém, mano Ó, que é jungle Hills Tudo que é jungle Hills, ó Tudo que é jungle Hills Jungle Hills Jungle Hills Jungle Hills É, pode ser que a gente ache, né? Pode ser Vamos ver, ó Vamos ver se a gente acha um jungle M, mano Jungle M ia ser essencial, mano Essencial mesmo Se a gente achasse Vamos ver Acho que não vai achar Não vai achar Quase certeza que não Quase certeza que não, velho Tudo vai ser jungle mesmo Tipo, jungle Jungle Hills, né? Ó, nossa A jungle é gigante, mano A jungle é gigante Caraca Olha Dá pra fazer bastante coisa aqui nessa jungle, mano Dá pra pegar bastante Pokémon da hora aqui, velho Mas beleza então, velho Bom Eu vou acabar esse episódio aqui então por aqui, velho Ó, que tudo é jungle Hills No próximo episódio eu vou vir aqui esperar, mano Vou ficar aqui, mano Até spawnar E quando spawnar vai começar o episódio, mano Pra gente pegar o nosso querido Mew E ir atrás do nosso Mewtwo Porque eu quero muito o Mewtwo Beleza, galerinha? Bom, é isso aí então Se você gostou, você já sabe Deixe seu like, por favor, aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Se você não for inscrito no canal Se inscreve Clica no botão de inscrever-se Vermelhinho aí embaixo, beleza? Ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal, beleza? E me segue lá no Twitter No Instagram E no NeveChat Tem muito, galera? Então é isso aí, meus amores Um beijo pra vocês Um abraço E então